Dropei 3, dropei 3 aí Pô, peguei tudo errado, cara Vamo, vamo, vamo parar negativo pra ver se... Vamo aí E a positiva, ah, o... Tá de duas, velho, tem que... O cara aqui atrás, derrindo a capa de 3 Prazer... Tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo Vamo todo mundo direito Dois andares aí, tem aí ó, menininha, dentro da casa Cuidado Ah, não, vou deitar Vamo subir ou não? Vou esquecer a granada Dessa rapariga Vamo subir? Bora, 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 bora! Pra treinar direita aí pro rapaziada Vem, 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 vem Pera aí, vou esquecer a granada aqui Você tem três? Tô comendo aí Você tem três? Tô comendo um, tô comendo um Tô comendo um Cara, na direita, vem direita Pra você derrubar ela Deu, 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 deu Eu tô de alfa Ó, de alfa e de alfa Já vi a gente, tá? Ó o cara lá em cima, mirando Tem um alfa aqui ó Não dá pra pegar não, velho Vem, vem, vem Ó o Evelyn aí ó Tem aqui na frente ó Puxa ele, puxa ele Caralho, tá meio da cara É ele, é ele DT, DT, DT Ó pra na esquerda, ó pra na esquerda Fechei 9 DT, DT, DT Tomei das partes da onde a gente veio Lá de cima eu acho Tá barulho DT 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 Ó o cara vindo de bocão ele DT 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 Não, 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 não tem nada, não tem nada, não tem nada Tô uma bola aqui Tô da sala Muita ela aqui Muita ela aqui Contra a sensação do nós dois Muita ela aqui Tá vendendo Muita ela aqui Muita ela aqui O cara matou nós dois, tá vendo isso pra mim, cara Isso, não sei isso, hein Mas tá tirando Uma coisa pula, cara Curaça a granada. E aí 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 E aí